Beleza pessoal, vamos abrir umas massinhas aqui na Abre Pizza da Tupazi Pra vocês verem como é que funciona aqui o sistema Uma massinha atrás da outra Abre Pizza da Tupazi Pode fazer a sua própria Abre Pizza da Tupazi Abre Pizza da Tupazi Abre Pizza Da Tupazi Abre Pizza da Tupazi É simples, 5 minutos de treino, já está craque na máquina, simples de tudo, passou, virou na horizontal, pega embaixo, aqui na nossa massa pega, abre pizza tupazinha.